Agora vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN. Hoje eu converso com ele, Gerson Assoff, que traz a informação aí do canal digital do Detran, gente, que auxilia na emissão de carteiras de habilitação para condutores de Mato Grosso do Sul. A CNH Ágil teve um aumento de mais de 60% em acesso do ano passado. É isso mesmo, Gerson? Bom dia! É isso mesmo, Rael. Bom dia pra você e pra toda a nossa audiência aí. A gente sabe que a criação de ferramentas digitais está cada vez mais agilizando os atendimentos e facilitando a vida dos usuários do Detran aqui em Mato Grosso do Sul. E os serviços relacionados ao documento emitido para condutor estão entre os mais procurados, viu? A quantidade de carteiras de habilitação emitidas pelo canal CNH Digital aumentou em 64,33% em 2022. Quando essa ferramenta digital foi disponibilizada à população lá em 2018, foram feitos mais de 10 mil procedimentos. Em Mato Grosso do Sul, existem cerca de 280 mil CNHs vencidas, o que corresponde a 20% do total, sendo 10% do grupo de atraso de um mês a cinco anos e outros 10% a mais de cinco anos sem serem renovados. As autoridades de trânsito informam que é necessário que o condutor está sempre atento a situação do seu documento e a renovação deve ser feita até 30 dias após o vencimento do documento, viu? E olha, dirigir com a habilitação vencida resulta também na aplicação de multa no valor de R$ 293,00, além de sete pontos na carteira. Então, importante sempre estar atento como que está aí a situação da nossa CNH. E você aí, Israel? Como que está a sua CNH? Está tudo certinho? Ei, Gerson, você tinha que tocar no assunto, rapaz. Vem-se agora dia 30 de janeiro, meu amigo. Olha só, 30 dias para renovar, hein? Não pode estar mole. Não, os 30 dias tudo bem, o problema é preparando diante do IPTU, do IPVA, mais esse gasto ainda aí com custo para fazer, renovar a CNH, meu amigo. Mas enfim, tem que fazer, né? Tem que renovar.